O dia 26 de março foi a data escolhida para as libertações unilaterais dos 10 prisioneiros das FARC na Colômbia. O anúncio foi feito pela Organização Colombianos e Colombianas pela Paz, que também agradeceu as partes envolvidas. Colombianos e Colombianas pela Paz reconhecem a disposição do governo colombiano, liderado pelo presidente Juan Manuel Santos, para fazer com que esta ação humanitária possa ser cumprida. Colombianos e Colombianas pela Paz agradece a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, a Embaixada Brasileira na Colômbia e as forças militares desse país, e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha pela total disposição para apoiar a realização desta ação humanitária, que temos certeza vai chegar a um final feliz. Igualmente agradece e reconhece o esforço das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, pela entrega, no dia 26 de março, das mencionadas pessoas.